Nós vamos falar das trombofilias. E o que são essas trombofilias? As trombofilias são uma causa menos frequente de gravidez química. Porque a gravidez química é muito recente. É uma gravidez que apenas conseguiu se implantar. Ela já está produzindo níveis detectáveis de beta-HCG, ou seja, hormônio da gravidez. Mas o que acontece com as trombofilias? Essas trombofilias afetam mais embriões que têm uma maior evolução. Embrião que já se implantou, embrião que está evoluindo 8, 9, 10, 14, 20 semanas. Quando começa a ter consumo maior desse sangue, uma evolução maior daquela placenta, que naquela época se chama Corion, evoluindo, é aí onde nós temos essa dificuldade. A trombofilia é a tendência a formar coágulos. E é aí onde pode formar coágulos. E aquela pequena Corion, aquela pequena placenta, se tem coágulos, diminui a irrigação, diminui a oxigenação do embrião, ele para e produz um abortamento. Mas, em geral, esses casos são casos mais evoluídos. É muito difícil que sejam gravidezes químicas por essa causa. Sim, as outras são muito mais frequentes. E, como falei no começo também, a principal causa de gravidez química, vamos pensar que está entre, se alguns números falam de 50 a 70% das vezes, a causa da gravidez química, ou seja, o embrião se implantou, mas ele parou de evoluir rapidamente, são as causas cromossômicas. E causas cromossômicas totalmente ligadas à idade da mulher, também do homem depois dos 50 anos. Mas, depois dos 35, altíssimas chances que seja essa a causa. Porque, em casos de mulheres com mais de 35 anos, com casos de mulheres que têm implantação em geral, são essas que vão ter essas gravidezes químicas que não têm evolução. Obrigado.